Olá, eu sou o Master Coach Felipe Lima e hoje eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Há algum tempo a gente criou, lançou um curso novo chamado Disciplina Inabalável e as vagas para esse curso já estão encerradas. As aulas já começaram a todo vapor, porém nós recebemos muitos e-mails de pessoas que disseram, Felipe, eu adoraria fazer o seu curso, porém agora eu não tenho condições de fazer esse investimento. E foi tanta gente me pedindo ajuda e pessoas que falavam, olha, cria uma estratégia para fazer algo que você possa me ajudar a dar o primeiro passo para a minha mudança de vida. E nós criamos o curso Estratégias da Disciplina com algumas estratégias selecionadas para que você comece a ter disciplina, comece o seu processo de mudança de vida. E eu fiquei muito feliz porque na hora que eu respondi o e-mail da pessoa que eu falei assim, olha, você não tem condições financeiras de pagar o curso Disciplina Inabalável todo. Então eu vou criar uma estratégia para que você consiga fazer um investimento para que seja viável para você. E na hora que eu mandei esse e-mail para a pessoa, a pessoa já me respondeu e falou, Felipe, a minha vida já mudou. Para mim era impossível acontecer isso. E agora eu sinto que já dei o primeiro passo para promover essa mudança de vida. Então eu estou muito feliz em trazer para você uma estratégia onde a gente vai ter aulas selecionadas para que você comece a dar os passos iniciais para que você promova as suas mudanças de vida iniciais. E eu criei esse curso, principalmente porque eu me lembrei de quando eu não conseguia dar o primeiro passo. De quando eu me via estagnado. Minha vida estava parada. O tempo passava e nada acontecia na minha vida. Era angustiante ver as outras pessoas realizando os meus sonhos. Aquilo que eu tentava fazer dar certo até dar certo, mas só dava errado. Por isso eu resolvi pegar algumas aulas, selecionar algumas estratégias e criar uma estrutura para te ajudar a dar esse primeiro passo para que você tenha mais motivação na sua vida, mais disciplina, sim, e controlar a sua ansiedade. Nesse curso Estratégias para a Disciplina, a gente selecionou alguns itens muito importantes. Eu quero que você preste muita atenção para você entender como tudo isso funciona e como tudo isso vai começar as suas mudanças de vida. Para que você saia da faixa branca onde muita coisa dá errado e comece a sua evolução. Nesse curso Estratégias para a Disciplina, a gente selecionou algumas aulas com esses três objetivos. O controle da ansiedade, para que você também aprenda a aumentar o seu nível de motivação e resultar numa capacidade de realização maior. Para que você possa fazer de uma forma acompanhada as mudanças necessárias para que a sua vida tenha cada vez mais disciplina, cada vez mais ação, cada vez mais realização, para que os seus sonhos comecem a se concretizar. Então a gente vai disponibilizar nesse curso aulas selecionadas em vídeo. Você vai ter acesso a um bloco de aulas em vídeo, aulas gravadas. E essas aulas vão ter, em média, mais ou menos 15 minutos diários. Então você vai poder concentrar, se você quiser, para assistir as aulas somente aos finais de semana, duas ou três vezes durante a semana. Você já vai conseguir matar as aulas que você precisa assistir, tá bom? E aí você vai ter acesso a essas aulas durante um ano. E para te ajudar a fazer dar certo até dar certo, nessas estratégias da disciplina, você vai ter um acompanhamento por escrito durante três meses. Durante três meses você vai poder bater papo com a minha equipe de coaches, onde eu vou supervisionar esse atendimento para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a superar também as suas dificuldades ao longo desses três meses. Outra coisa importante, nesse curso a gente colocou também os webinários ao vivo. Toda semana você vai ter acesso a um webinário ao vivo. Então você vai poder mandar suas dúvidas por escrito também e eu vou tirar suas dúvidas nos webinários ao vivo. Alguns webinários ao vivo são conduzidos também por coaches da minha equipe. E você vai ter acesso a esses webinários ao vivo durante seis meses. São já uns seis meses intensos de promoções de mudança na sua vida. Onde você vai poder assistir as aulas, tirar as dúvidas por escrito e também participar desse papo ao vivo que ele visa simular uma sessão de coaching. Para que todas as suas dúvidas sejam tiradas e você consiga fazer dar certo até dar certo com essas estratégias que você vai receber. E você deve estar se perguntando, Felipe, quando é que vai ficar tudo isso? Todo esse banco de aulas que você vai fornecer, o acompanhamento durante três meses com a sua equipe e também os webinários ao vivo durante seis meses. A gente conseguiu criar uma condição incrível para você. Porque a gente quer ver a sua vida mudar. É a minha missão de vida. É o meu grande compromisso. E eu quero que isso seja uma coisa viável para você, para que você possa dar esse primeiro grande passo para que você tenha cada vez menos ansiedade, mais motivação e muita disciplina. E o investimento desse curso ficou por apenas 12 parcelas de R$97,14. Se você fizer um investimento à vista, sai por R$997,997. A gente conseguiu criar uma condição, uma estrutura para que você consiga entrar em contato com estratégias que mudaram a minha vida, que estão mudando, estão mudando aí a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo. E você vai perceber como essas estratégias vão permitir que você comece a desenvolver a sua vida. Quando você comece a andar na sua jornada de vida. E o mais legal é que é um investimento, se você for dividir os seis meses que você vai ter aí de acesso aos webinários, dá R$5,47 por dia. Então imagine se você fosse pagar somente os webinários que vão acontecer durante os seis meses, dá R$5,47. Se você dividir isso por um ano inteiro, que você vai ter acesso às aulas em vídeo durante um ano todo para você poder praticar, esse valor cai pela metade. Então perceba como é um investimento. E isole um investimento pequeno diante das transformações que você vai ter na sua vida. Outra notícia maravilhosa é que a gente vai te dar 15 dias de garantia. Durante duas semanas, durante esses 15 dias, você vai poder experimentar o curso. Você vai poder participar durante os 15 dias de dois webinários ao vivo. Você vai poder ter acesso às aulas em vídeo. Você vai poder mandar suas dúvidas por escrito. E eu estou dando essa garantia para você incondicional de 15 dias, porque eu quero tirar totalmente o seu medo de comprar esse curso, porque você não tem risco nenhum. Se você não gostar da minha voz, você vai mandar um e-mail. Felipe, não gostei, eu quero cancelar. Tudo bem. E aí a gente vai efetuar o cancelamento sem qualquer burocracia. Ok? A gente vai fazer o estorno da sua compra se você não gostar. Você vai ter 15 dias para experimentar isso. E é muito importante que você tenha essa garantia, porque você vai poder curtir o curso sem medo. Sabe quantas vezes na vida você já não comprou um livro que você nunca leu, ou se inscreveu em um curso que você nem fez? Ou talvez fez o curso, mas não colocou em prática? E aí você vai ter esses 15 dias para que você possa sentir na pele a pressão, a coisa boa que é as estratégias que você vai estar recebendo com risco zero. Agora, presta muita atenção. São vagas limitadas que a gente tem para isso aí, até porque tem um acompanhamento por 3 meses individual. É por isso que a gente limita as vagas, porque a gente dá uma atenção muito especial para cada pessoa. E a minha equipe tem coaches selecionados, formados por mim, supervisionados por mim. Então, as vagas podem acabar a qualquer momento. São vagas limitadas. E a gente abriu para essa oferta especial das estratégias para a disciplina. Então, presta muita atenção, porque essa oportunidade que a gente criou, a gente não sabe se a gente vai fazer de novo, até quando isso vai estar válido. Então, garanta a sua vaga. Se você quer participar desse curso, ter esse contato comigo, ter esse contato com a minha equipe, participar dos webinários ao vivo, ter acesso às nossas aulas, enfim, começar essa promoção de mudança de vida, garanta a sua vaga agora, porque vai valer muito a pena. Você vai conseguir ganhar velocidade na sua vida. Você vai conseguir dar esse primeiro grande passo nessa estrutura que nós desenhamos a pedidos. Todo mundo pediu, a gente falou, poxa, vamos criar alguma coisa para ajudar as pessoas. Porque eu não acho justo você querer mudar a sua vida, e a gente criou algo que vai trazer, sim, mudanças de vida. Você vai dar esse primeiro passo, e você vai fazer isso junto com a gente, com muita segurança. Esse caminho vai ser muito mais tranquilo na sua vida. Porque na hora que esse processo começa, existe aí uma fusão. A gente consegue puxar os seus objetivos para a gente. A gente consegue olhar para a sua vida como se fosse minha. Eu vou olhar para a sua vida, para todas as suas dificuldades, para todos os seus objetivos de vida, como se eles fossem meus, para garantir que isso vai começar a mudar, que as mudanças iniciais vão começar a mudar. Até porque, lembre-se, sucesso não é esforço, é esforço estratégico. E com a estratégia correta, você vai conseguir grandes resultados, num tempo muito menor. Então, você vai fazer agora, as suas coisas, se você vai se inscrever no nosso curso, ou não. Se você for se inscrever, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Na hora que você garantir a sua vaga, você já vai ter acesso imediato às aulas. A sua mudança começa agora. Não é amanhã, não é depois. Se você decidir não fazer a sua inscrição, não tem problema. Quem sabe daqui a um ano, ou seis meses, a gente lança uma outra turma, até porque a gente lança turmas em inglês, também em português. E várias outras estratégias, a gente está rodando aí o mundo, fazendo vários cursos, vários eventos. Então, é muito interessante que você participe desse processo. Se você não for participar, não tem problema. pega todas as estratégias que a gente te passou, com todo o amor do mundo, na semana da disciplina. Mas se você for entrar para o lado de cá, a partir do momento que você dá um passo para frente, a partir do momento que você pegar o seu mouse, e der um clique, para que você possa garantir a sua vaga, preencher os dados, efetivar a sua inscrição, a parada é comigo, a bronca é comigo. Agora, eu e você, a gente vai resolver isso junto. A gente vai mudar a sua vida. Vamos começar a quebrar esse negócio de procrastinação, de preguiça, de falta de foco. E você vai perceber que quando você começar a quebrar isso, tudo vai mudar aqui fora, quando você mudar aqui dentro. E a gente vai fazer isso juntos, para que a sua vida mude de verdade. Para que daqui a algum tempo, você possa olhar para trás e perceber que absolutamente tudo mudou. Então é isso. Fica aí o nosso muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela oportunidade de transformar a sua vida. Se você está assistindo esse vídeo, de alguma forma, eu já pude contribuir com o seu sucesso, com a sua felicidade. Assim eu espero. Então, se isso foi possível, muito obrigado. Mas eu te digo, tem muito mais pela frente. Eu fiquei muito feliz aí quando eu sentei, me reuni com a minha equipe e a gente resolveu atender esse pedido. Felipe, cria um curso que eu tenha condições de começar as mudanças de vida e que eu possa arcar agora. E eu me lembrei da minha vida lá no passado e eu fiquei feliz demais quando a gente lançou esse curso aí. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, manda e-mail para a gente. Vai ser uma alegria poder tirar todas as suas dúvidas para que a gente possa fazer dar certo até dar certo juntos. E aí E aí E aí